Música Chegando aqui hoje de novo Vem ser um dia muito legal Gente, agora eu estou colocando a capa de chuva Porque agora a gente vai no brinquedo de água e molha muito e eu não vou ficar o dia inteiro molhado então Música 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 Eu me molhei um monte Minha caminheta tá toda molhada Mas Tá bem legal Muito louco Nossa, me molhou aqui Eu não acredito Então galera, agora eu vou na Torre do Terror Conta sobre uma família Que daí eles morrem e viram fantasmas E aí eles aparecem dentro do hotel E daí fica tudo escuro É muito louco Tem coragem? Divido Então galera, eu acabei de ir nesse daqui É muito, muito, muito alto Dá pra enxergar o estacionamento inteiro lá de cima E olha isso Ele vai até lá de cima É tipo gravidade zero lá em cima Ele vai e volta Mas é muito rápido Acabei de ir na Rocket De volta Gostou? Gostei, é muito legal Teve medo? Não Come on dad, come on 12h Sofrid 2h 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 3h . 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 Acabou o show, obrigada, de nada. Gente, agora depois de ir em todos os parques, tinha um monte de coisa, eu vim aqui comer um sanduíaco num restaurante que parece que são 60. Então, galera, hoje foi o último dia de parque. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito bom compartilhar esse momento maravilhoso com vocês. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Não deixe de seguir todas as minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo, né? Tchau!